Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês todos receberam um e-mail para um convite para saber como, através da íris, é possível avaliar as condições da próstata. Nesse nosso encontro, nós vamos saber qual que é a contribuição e se é possível, através da íris, fazer um tratamento preventivo e curativo para os problemas e desequilíbrios da próstata. Esse aqui foi o e-mail que vocês receberam e vamos discutir ou discorrer sobre esse assunto. Também nesse nosso início, quero fazer uma colocação a vocês. Deixei em aberto aqui a bandeira da França, colocando que a íris, que a micro-semiótica irídia e terapia flor de íris, é a favor da liberdade. Nós não pactuamos com nada que seja radical. E a todos que me conhecem sabem muito bem que um dos grandes objetivos meus é que as pessoas pensem. Tanto que quando eu abro os meus cursos, sempre é falado. Vocês não vieram aqui para engolir palavras de alguém aqui na frente, mas para que se desenvolva um raciocínio de liberdade e de conhecimento. O desastre que ocorreu na França, sem comentários, e o desastre que nós tivemos aqui no Brasil também, em Minas Gerais, em Mariana, também não tem palavras. Mas como a música falava anteriormente, nada muda se você não mudar. Então devemos todos nós começarmos a mudar, começarmos a evoluir, a discordar, a concordar, a achar meios para melhorar o nosso mundo. E tem uma historiazinha que as pessoas, que muitos palestrantes contam, que um médico muito ocupado chegou em casa e o filho dele queria brincar. Mas ele estava estudando, ele estava lendo livros, ele estava fazendo mestrado e o menino não parava de incomodar. Ele não conseguia brincar, não conseguia, aliás, estudar. E esse médico foi até o quarto, recortou um mapa, picotou e falou para o menino, para o filho dele, quando você montar esse quebra-cabeça, você vem que nós dois vamos brincar junto. Em questão de meia hora, 30 minutos, essa criança chegou para o pai e falou, está pronto. E o pai, o médico renomado, falou, não pode, é impossível você ter montado. Sim, papai, eu montei, eu só virei aqui a folha e vi que tinha a figura de um homem. Aí eu fiz o homem. E quando o homem está perfeito, tudo é fácil e tudo se transforma. Uma chamada minha a vocês é, vamos melhorar nós, cada um de nós. E assim a vida fica melhor. Cada um de nós ser livres, cada um de nós darmos o melhor. E aí sim, é possível nós termos um mundo melhor. Não vai acontecer mais desastres, nem na França, nem em Mariana, aqui em Minas Gerais, no Brasil. Porque nós vamos ser melhor. Então, reflitamos sobre isso e vamos tratar hoje da próstata. Eu selecionei, e depois nós vamos fazer uma parte prática, os mapas clássicos. Mais importante do que querer tratar, eu tenho observado muitos médicos, muitos terapeutas, que estão muito preocupados em adquirir remédios para tratar doenças. Mas o melhor remédio que eu conheço é uma análise bem feita, uma consulta bem feita. Porque se eu encontrar, se eu analisar a causa de um desequilíbrio, aí eu posso tratar a base, o terreno biológico de uma pessoa. E quando se trata o terreno biológico, quando se trata a causa, os efeitos vão embora. Então, eu selecionei o mapa clássico, porque o mapa clássico de Jensen, que é o mais conhecido nas Américas, nós temos, do lado direito, onde é que eu estou com o mouse, a próstata, no homem, e se for mulher, tem o útero. Nas duas mesmas posições, eu tenho esses dois órgãos importantíssimos. Próstata, no caso do homem, útero, no caso da mulher. Para que eu encontre a localização perfeita do útero, eu tenho que ter uma definição da banda do sistema nervoso autônomo, sistema neurovegetativo. Se eu não defino a banda, eu não defino a localização de um órgão. Ok? Do lado esquerdo, da mesma forma. Então, eu tenho próstata e útero nessa posição, das sete horas, como você está observando aqui, no caso dos homens e nas mulheres, o útero. Observa que essa região da próstata fica na região do íde. Área psicológica. Do lado oposto, onde é que eu tenho a medula, fica a região do superego. Na região externa do superego, aqui onde é que está a medula, eu tenho energia familiar, superego, e energia religiosa. A sexualidade, os maiores problemas que ocorrem na parte sexual, vem do superego, de acordo com as formas que eu fui criado. Interessante isso. Do lado direito, eu não tenho... Do lado da medula, eu tenho a sexualidade mental, que vai dar o oposto na próstata. O íde, a parte inferior do corpo humano, me indica os meus desejos ocultos, os meus desejos sexuais. Mas, a área do superego vai me indicar a forma que eu fui criado em relação à sexualidade. Então, como eu falei para vocês agora há poucos instantes, o mais importante do que qualquer tipo de remédio é, no caso da próstata, eu fazer a localização exata do órgão físico e do poder mental de como eu fui criado. Quais os sinais que eu tenho? Depois eu tenho o mapa da topografia de Riese, que a diferença do mapa da topografia de Riese para o de Jensen é que a coluna do mapa de Jensen fica na área externa e a coluna do mapa de Riese fica em volta da pupila. Mas todos os dois mapas apresentam próstata com um diferencial aqui do útero, no mapa de Riese, ficar na lateral da próstata. Em seguida, nós desenvolvemos um mapa básico, porque a íris é um sistema complexo. E quanto mais se simplificar e conhecer o ser humano em seu todo, melhor e mais fácil para tratar. A área pélvica. Se eu tiver a próstata comprometida, tem toda a área pélvica comprometida. Se eu tiver o útero, no caso da mulher, vai estar todo comprometido. E assim sucessivamente, os mapas clássicos e simplificados que foram desenvolvidos. Ok? Eu sei que existem muitas dúvidas na localização dos órgãos. Então, eu selecionei aqui, para vocês, e já vamos falar, se aprofundar mais sobre a próstata, a todos vocês que têm o Smake, é muito interessante você fazer o enquadramento, porque daí você vai localizar com precisão. Eu defini já anteriormente, até por causa que o nosso tempo é curto, as linhas, e vou fazer uma junto com vocês na próxima íris aqui, ó. Útero, se fosse uma mulher, e próstata. Que sinal que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma cripta. A cripta, ela representa como? Uma pequena lacuna, aonde faz, em sentido de concha. Ele tem um aprofundamento. É muito importante observarmos a cripta, porque a próstata, ela é um dos órgãos que já é formado desde a gestação. Ele é genético. E quando eu encontro uma cripta, essa cripta me indica que eu estou trazendo um órgão deficiente geneticamente. Vocês vão observar que muitos homens vão procurar vocês, principalmente depois da perca do pai, ou de um irmão, ou de um avô, que morreram por causa de um câncer de próstata. Se eu encontro uma cripta, eu sei que ele está trazendo um problema genético, mesmo que ele não tenha manifestado. Se eu encontro um ponto de defeito, eu sei que aquela área do tecido dele está entrando em apoptose celular. E seja no caso da próstata, que hoje nós estamos falando, ou seja em qualquer outro órgão. Se eu encontro radiais nesse órgão, o que vai acontecer? Me indica uma fanchidão do tecido. Então, ele não tem tônus muscular e o esfíncter, no caso da próstata, que vai reger a urina, está frouxo, aonde o homem vai vir reclamando para você, principalmente pela mixão, que fica frouxa, que vai ter várias mixões à noite, ou durante o dia, dores no urinar, porque ela cresce, mas o radial afrouxou. Se eu tiver psoras, eu tenho uma contração desse tecido mesenquimal, aonde o tratamento leva muito mais tempo para chegar. Então, é muito importante vocês conhecerem e reverem o primeiro módulo que vocês estudaram, o módulo básico, para conhecer todos os tipos de sinais e saber como cada sinal, quando você localiza nesse órgão, como o paciente vai estar reclamando e como é a absorção da nutrição e do tratamento. A cripta, além de ser um sinal que me indica de origem genética, me indica oxidação daquela área. Muito importante. Muitas vezes também, por isso que eu sempre observo o lado inverso, eu estou na próstata. Se eu correr para o lado oposto, eu tenho um impulso sexual da região mental. O que me indica essa área de impulso sexual e de região mental? Ela está localizada no superego. Me indica a forma da infância, de como eu fui criado, como a minha família me explicou sobre sexualidade. Porque as doenças, elas vêm de origem genética, física, se eu não me cuido, e quando eu entro em contradição entre pensamento e sentimento. Aqui na região do cérebro, eu tenho o que eu aprendi. No peito, eu tenho os sentimentos. Na parte da região da sexualidade, a parte baixa, eu tenho os meus antepassados. Por isso que é muito importante ao profissional da área da saúde ter um conhecimento, tanto físico, dar do corpo humano, fisiologia e anatomia, e psicológico, de como o paciente dele se comporta e quais são as crenças desse paciente. Porque a comunicação que você gera com o seu paciente é o que vai fazer ele aderir a um tratamento ou não. E as pessoas, por exemplo, que têm uma banda de sistema nervoso autônomo dilatada, elas buscam aceitação e não crítica. As pessoas que têm uma banda de sistema nervoso autônomo contraída, elas buscam compreensão. Então, qualquer tipo de pessoa, independente da constituição, independente da orla pupilar interna, de âmbito de fluxo elevado ou baixo, e os sinais que elas vão ter na parte física, também vai buscar uma parte emocional e psíquica. Então, o primeiro ponto é eu definir para fazer uma boa consulta e oferecer o melhor ao meu paciente é saber se eu estou exatamente na localização, porque você observa como a íris. A íris é para poucos profissionais, porque eu estou dentro de um tecido vivo. Se eu olhar ao lado, eu já estou no períneo. Se eu vou para o outro lado, eu já estou na bexiga. Então, aqui é a próstata. E o lado oposto é a área mental que é o que faz eu pensar sobre a minha doença. Se eu posso melhorar, se eu não posso melhorar. Isso é muito importante. Não é acreditar, mas é saber se o paciente vai fazer o que é preciso e quais são os sonhos dele. Porque um paciente que senta na sua frente, independente da doença, eu sempre falo assim para quem me conhece, eu não tenho medo de tratar nenhum tipo de doença. Eu tenho muito medo do paciente, como são as reações dele. Então, quando eu trato, quando eu faço a minha consulta, eu observo físico, o órgão e o emocional junto. Se eu tenho aqui no impulso sexual, na área do superego, esse sinal, eu tenho um raio solar, isso me indica que ele foi criado por uma família que proibia o sexo e que não se tocava naquele tabu. E até mesmo pelo problema que ele possa estar passando, ele vai achar ruim de falar ou de se abrir. Segundo a sociedade brasileira de urologia, a maior parte, a maior causa da violência masculina é por problemas de ordem sexual, de falta de ereção, de ejaculação precoce e o homem quando se sente diminuído. E aqui é que nós entramos. Compreenderam para observar aqui esse sinal? Deixa eu só ver alguma pergunta. Boa noite. Ok. Bom, não, não é pergunta. É só um abraço. Então, tá. Se vocês tiverem pergunta, o maior prazer é aqui. Então, vocês observaram a localização? Vamos fazer outra. Eu deixei duas ilhas separadas. Não é essa que eu quero. Deixa eu ver essa. Aqui. Novamente, área reflexa. E hoje nós temos ferramentas para fazer o que é necessário fazer. Deixa eu só sair o que não era o que eu queria. Só um minuto. Ação de vitalidade sistêmica. Enquadrar. Muito importante esse enquadramento. A parte de equipamentos, hoje, eles fazem uma correção até 20%. Observe que essa ilha tem uma heterocromia central. Banda de sistema nervoso autônomo com ângulo de Fuchs baixo. Eu preencho toda ela. Posso fazer o achatamento. vou diminuir o zoom um pouco aqui. Faço o achatamento vertical para posicionar ela horizontal. Encontro novamente o centro. Quando você faz a avaliação sistêmica, você deve incluir aqui a pupila junto. Porque senão os sistemas de computação, eles vão fazer a área escura da pupila, nesse caso, pensando que é um problema. Ok. Dou ok. A linha começa a correr. E aqui vai me indicar todo o mapeamento e a posição que ele tem do sistema glandular. Se é agudo, subagudo, crônico ou degenerativo. Como eu mostrei na índice anterior, não tenho medo de se fazer análise. Isso é feito junto com o paciente aqui na frente. Inclusive, muitas vezes, ele acompanha. não demora mais do que 10 ou 15 minutos. Eu sei que muitos colegas algumas vezes falam que vou fazer o exame, vou mandar o resultado depois. Não, faça simples. Acostume-se com o seu equipamento. Novamente aqui. Pronto, intestino, bexiga, útero e próstata. Isso aqui tem radiais. Do lado oposto, o impulso sexual. Foi uma coisa rápida. Vamos observar que a próstata é uma glândula. Útero e próstata. Não apresenta patologias mais graves. E muitas vezes a pessoa poderia estar preocupada que a área de testículo está no vermelho. O vermelho significa crônico. Ok? Observou como é rápido? O grau de vitalidade somente é visível com o iris make? Olha, eu utilizo o iris make porque a visão nossa humana ela gera distorções. Por exemplo, uma abelha enxerga muito mais do que nós. E principalmente quando você vai fazer a comparação de consultas, o que eu quero dizer com isso? Você fez um tratamento, a pessoa voltou 28 dias depois. porque eu tenho observado que a olho no edifício nós observarmos o rebaixamento, o aprofundamento do sinal, a mudança de coloração muitas vezes. Então, eu utilizo o iris make. Ok? Pessoal, essa pessoa ela tem problema de próstata? Ela não tem problema de próstata. Você sabe por que ela não tem problema de próstata? Porque ela é uma pessoa do sexo feminino. É uma mulher. Eu tenho observado muitas pessoas enviando íris e por isso eu faço um chamado sobre checklist pelo seguinte ponto. nome, sexo, a ficha do paciente. E eu já passei por isso em vários testes aonde tem uma discrepância entre alopatia, naturopatia, micro-semiótica e os caras fazem pegadinha. Então, eu tenho que saber o sexo da pessoa. Essa pessoa não tem problema de próstata porque é uma mulher. Se eu mandar só essa íris e falar assim me analisa a próstata, por que nós estamos falando hoje de próstata? Nós estamos falando hoje de próstata porque o novembro azul está aí. E o nosso objetivo não é ser só curativo, mas é ser preventivo. E hoje, 17 de novembro é o dia em que nós, todo mundo, escolheu como o novembro azul. Sabia disso? 17 de novembro. Alguma dúvida sobre a localização do útero ou da próstata? Então, independente do que a pessoa venha buscar na consulta, o homem, nesse mês, eu vou observar a próstata dele. Ok? Vamos seguir? Se ninguém tiver alguma colocação a fazer, eu vou seguindo. Vamos voltar aqui. Já expliquei sobre a bandeira, quem chegou agora um pouco mais tarde já ficou sabendo. É muito importante que você observe o sistema glandular de uma pessoa. Ok? porque você é tão jovem quanto são as suas glândulas. Certo? Eu falo mais à frente sobre a coloração da parte da heterocromia central da iris anterior. Ok? Você é tão jovem e o que te faz movimentar são o sistema glandular. Eu vou colocar para vocês uma forma que eu tenho de trabalhar. Certo? Vamos lá nessa índice. A parte superior eu tenho hipotálamo e hipófise que são duas glândulas. Para mim e para vários médicos principalmente a partir do próximo ano vai ter um curso de mestrado em São Paulo só sobre hormônios dentro da hospita. Quem quiser participar é um curso de 15 meses. Você já tem que conhecer a linguagem científica. Os microceometistas irídios formados pelo Centro Ravid estão aptos e podem se inscrever. o valor mensal do curso é R$ 5.500 em cada módulo e mais à frente quem desejar eu passo a vocês o endereço e o contato. Então, o hipotálamo funciona como uma central elétrica. Se você quiser imaginar bem o hipotálamo na casa de todos vocês existe ou no apartamento algo chamado disjuntor. quando você sobrecarrega de energia a sua casa vamos dizer você ligou três chuveiros ferro de passar o disjuntor cai. O hipotálamo é o disjuntor da nossa vida e ao lado do hipotálamo nós temos a epífise. Um grande problema dos adolescentes é a cristalização da epífise que vai gerar todos os problemas de ordem sexual de obesidade e assim sucessivamente. no mesmo setor do hipotálamo e da epífise que são glândulas nós temos a tireoide e paratireoide. Terceiro ponto nós temos as adrenais que são as glândulas aonde você vai observar a felicidade ou não. Toda vez que eu tiver sinais nesta triade hipotálamo tireoide e adrenais as patologias da pessoa estão vindo de um estresse lento. O estresse lento faz mais mal do que até mesmo um câncer e eu diria que o que causa o câncer além do choque que a pessoa passa na vida que é o gatilho você deve observar desde a infância se essas três partes da índice essas três glândulas elas apresentam sinais porque essas três glândulas essa triade hipotálamo tireoide e adrenais é o que acumula o estresse lento vocês sabem melhor do que eu que você tem um estresse rápido que ele não causa tanto mal mas o estresse lento de vários anos ele vai se acumular hipotálamo tireoide e adrenais que é o que dificulta a melhora de toda ou qualquer patologia e absorção de medicação para você ter o tratamento nesse estresse lento e melhorar a absorção do tratamento é fundamental a tua observação na OPI porque a OPI trabalha no telômero nos genes no telômero físico que você traz a herança genética daí a tua ação é muito maior e com maior velocidade continuando no sistema glandular agora sim eu vou para a parte das gônadas aonde fica colocada a próstata e você está observando aqui no telômero na tua tela compreendeu? além dessas três dessa triade glandular eu também vou observar a próstata hipotálamo tireoide e adrenais gera o estresse vem com problemas por causa do estresse lento as gônadas e a próstata que é também do sistema glandular a soma desse estresse eu posso pegar um rapaz de 20 anos para atender e se ele tiver esses três sinais nessas três áreas glandulares mais um sinal nas gônadas isso me dá uma indicação muito grande que ele deve prevenir e cuidar a próstata dele se eu tiver um homem com 50 anos aonde já existe um aumento da glândula próstata o que que eu vou fazer? eu já vou tratar curativamente em muitos casos é preciso que eu indique esse paciente a um urologista pode ser necessário fazer uma raspagem pode ser necessário fazer uma cirurgia que bom que hoje em dia nós temos várias opções de melhorar uma pessoa pense sobre isso e o valor da íris para que conseguimos um caminho de melhora para a pessoa ok? compreenderam a localização já passei a localização sobre o smake já mostrei os mapas estamos falando do sistema glandular ok? deixa eu só passar aqui o próximo parece que deu uma paradinha no meu aqui não, não é isso ah, sim tratamento da íris pessoal o que eu coloco para vocês é o que eu utilizo aqui como eu falei no início mostrando a bandeira da França dos radicalismos eu não estou preocupado com o tratamento que você utiliza a única coisa que eu peço para vocês é fazer uma boa consulta uma boa análise e buscar o que tiver de melhor no mercado só isso preventivo educação do paciente nutrição é fundamental exercícios as caminhadas e interessante quando eu falo de caminhadas para você fortalecer lubrificar a parte da próstata o melhor tipo de exercício se o paciente puder fazer é a marcha atlética não é só a caminhada que vai lentamente é a marcha atlética porque aqui você movimenta os músculos do pulps e vai movimentar um exercício para criar maior circulação na região da próstata você sabe aquele exercício marcha atlética isso é muito bom vamos lá exercícios relaxamento os homens guardam muita tensão no corpo as mulheres vivem no mínimo 10 anos a mais do que os homens porque as mulheres choram mais as mulheres sorriem mais e para vocês terem uma ideia uma mulher fala enquanto uma mulher fala em média 24 mil palavras um homem não fala 10 mil palavras as mulheres desabafam mais só que as mulheres falam muito de sentimento e os homens falam de matemática então é preciso que nós ensinamos os homens a falarem mais para você ajudar o homem e agora eu vou me referir a você que é filha tá aceite o seu pai e o seu marido vai melhorar debensa o seu pai e um beijo no rosto dele e você vai ver um homem violento se desmontar na sua frente tem muitos homens ressentidos os homens com mais de 50 anos foram criados que o homem não chorava engolia tudo para dentro e o homem não admite ter um problema sexual isso é muito triste para ele você que é terapeuta que é filha pense sobre isso como você trata o seu pai voltando terapia flor de íris eu utilizo como tratamento preventivo oxigênio master e pólen de abelhas por que que eu mostrei primeiro a íris e a colocação das glândulas porque este esta substância vamos dizer assim hormonal além dela atuar na próstata ela atua em todo o sistema glandular se eu quiser manter as minhas glândulas desde a próstata eu utilizo o master junto com o oxigênio porque o oxigênio limpa o master rejuvenesce renova e reativa o sistema glandular e eu utilizo muito pólen de abelhas nós temos uma pesquisa na Rússia onde mais de 700 mil homens foram tratados dessa forma e nenhum deles desenvolveu problemas de próstata isso aqui é preventivo quando o homem tem problemas de desordem sexual falta de ereção ou ejaculação precoce que é o que também gera problemas na próstata então eu acrescento um canjim de 4 em 4 dias por um período de 30 dias muito importante pessoal eu pedi esses tempos atrás para que fosse feito um levantamento de quais os terapeutas usam esse tipo de tratamento desde o canjim porque não vai ser permitido mais o canjim ser vendido a vários terapeutas só os que estão cadastrados ele é uma planta que ele tem uma limitação de produção então se eu quiser ajudar uma pessoa os que estão cadastrados no centro Ravid Harmonia Vital e Angel Life existe um número que é fornecido às pessoas mas aqui uma vez por ano se eu tenho tendência a problemas de próstata oxigênio máster pólen de abelhas uma colherinha de chá no café da manhã você pode misturar no iogurte no suco no leite pode comer puro máster 10 gotas 3 vezes ao dia com água antes das refeições oxigênio para quem tem o peso normal ou abaixo do peso 30 gotas em 1 litro de água para tomar durante o dia fora do horário das refeições pelo amor de Deus não se utiliza oxigênio diretamente na lua há tempo atrás uma pessoa ligou para cá mostrar a pessoa diz que está passando mal porque pingou oxigênio na língua não oxigênio misturado com água e fora do horário das refeições porque senão vai dar enjoo só que o oxigênio ele vai tirar toda a sujeira do organismo inclusive das glândulas e o chá do amor aqui o canjim é uma dose 40 minutos a uma hora antes da relação sexual misturado com água com suco não pode ser tomado com leite para quem tem ejaculação precoce esse tratamento aqui em alguns casos eu acrescento portal ou proteção se foi um trauma ou se a pessoa é muito ou se foi um trauma eu passo o portal junto se foi se a pessoa é muito ansiosa insegura e ângulo de fluxo baixo eu passo proteção eu tenho tido depoimentos aqui e hoje por exemplo o canjim além de ter uma produção limitada Inglaterra em Londres ele é comercializado na Itália e Portugal a Adriana do espaço Terra Luz é o que tem em Portugal que fornece aos portugueses então aqui você vai trabalhar não só na saúde física do homem do novembro azul que nós estamos vivendo mas na requalificação eu posso falar para vocês de cadeira sendo homem mais de 50 anos nós temos uma baixa da testosterona onde o homem além de tudo ele perde muitas vezes a vontade de viver ele entrou na andropausa e esse tratamento preventivo poli de abelhas master oxigênio e canjim repõe a testosterona e reativa todo o sistema glandular tratamento de 30 dias quando é preventivo ok agora eu vou mostrar para vocês tratamento curativo se for possível eu aqui no Brasil em Criciúma eu trabalho fazendo uma união tá aonde se tem equipes multidisciplinares na frente do hospital São João quem é de Criciúma aqui sabe muito bem disso nós temos uma clínica de fisioterapia só para recuperação de pacientes que extirparam uma próstata e eles utilizam o canjim porque o canjim ele vai fazer um movimento de aumento circulatório tá que volta a ter o desejo do homem então se a pessoa tem uma infecção uma inflamação se a próstata está aumentada hiperplasia prostática eu entro com cogumelo real a seiva do Amazonas o Oxygen Plus o Master observa que é um tratamento forte a OPI correta portal do tempo e medula o que eu quero falar aqui com medula é quando eu encontrei a maior introflexão na AIDS através da banda do sistema nervoso autônomo eu vou lá e coloco gel poliforme profissionalmente coloco a esfera de prata e micropóreo branco na maior introflexão na idade atual e no timo pessoal é muito importante essa ação no timo porque o timo é uma outra glândula que até poucos anos atrás era considerada que ela atrofiava com a idade e descobriu-se que quando você faz uma ação polifórmica nela você volta a reativar o timo e o timo é responsável pela criação de células T natural quílian você tem que observar se aprofundar nos seus estudos para saber como fazer isso por que que eu falo isso? porque em casos oncológicos eu vou voltar a repetir a palavra fundamental a ação do timo na formação de células T ok? então esse aqui é um tratamento que eu faço em partilhamento com equipe multidisciplinar junto com o urologista e muitos casos às vezes é necessário fazer o estirpação da próstata com esse tratamento antes da cirurgia e pós cirúrgico esse aqui é o tratamento da próstata quando eu tenho sinais patológicos ok? gostaria de saber como são produzidas as essências florais flor de íris esses florais possuem as frequências das glândulas ou seja são frequenciais não aqui nós estamos foi utilizado o nome de essências florais hoje em dia já está sendo mudado quando começou a ser importado para o Brasil esses aqui são um sistema hormonal não trabalham com frequência frequência você utiliza uma substância que vai vibrar naquela sequência aqui eu estou falando de hormônio tanto que hoje como eu acabei de falar para vocês agora há pouco os microceumetistas e rídeos formados pelo Centro Ravid pela Angeo Life eles podem fazer até mesmo cursos atuarem na área porque isso é prescrição de profissionais da área da saúde como usar o polidesidratado eu comentei agora há pouco uma colher de chá eu utilizo uma colher de chá no café da manhã misturo no iogurte no suco ou como ele tranquilamente coloco na boca e gosto do sabor bom tem um cliente que sente calafrio quando toca no timo e sente dor terrível perfeito isso aqui é muito interessante vai mais devagar passa o gel para ele do paciente para ele mesmo fazer a massagem normalmente essa dor muito forte no timo a mãe passou por um problema pode ter iniciado um problema de aborto todas as mulheres que passaram por aborto espontâneo ou provocado ou tiveram início de aborto mas não perderam o feto a pessoa vai ter uma dor muito forte nessa área do timo não vai falar para o paciente olha tua mãe teve problema quase abortou isso pode acontecer a qualquer mulher vocês sabem disso independente às vezes da vontade dela e não ocorrer esse amor então o que você faz trabalha o perdão dele com a mãe observa onde é que ele tem a maior introflexão se é na área do superego do ego ou do id se for do superego você vai passar o gel master ele vai fazer massagem no timo e entre as sobrancelhas se for na área do ego você vai passar o proteção e equilíbrio gel para ele fazer no timo e na garganta se for na parte inferior da íris no timo e na região umbilical prescreve para ele junto além do gel a essência que ele necessita principalmente a parte da neuroacústica para ele relaxar provavelmente ele vai achar muito ruim nos primeiros dias e vai sentir vontade até mesmo de chorar o que vai voltar várias lembranças até o período gestacional mas ele vai compreender perdoar que foi uma pessoa amada ok? eu vou te mandar eu vou te marcar assim alimentação é fundamental tá? alimentação antioxidante e gorduras polinsaturadas ok? pessoal doutor silvano esguário eu estou mudando de assunto tá? doutor silvano esguário já está no Brasil em São Paulo conhecendo mais ainda o nosso país na sexta-feira às 11 horas da manhã eu vou recepcioná-lo no aeroporto de Porto Alegre quero aqui fazer um profundo agradecimento à equipe Angel Life que promoveu organizou o primeiro simpósio brasileiro de micro semiótica querida pela coragem e dedicação que eles têm e a força que eles têm e a força que eles têm para encontrar com todos vocês quer dizer todos não vai dar porque é no máximo 100 pessoas que vão participar contando com a equipe da Angel Life e o espaço que se tem não é para maior número de pessoas o camuas para apropriar dia 20 e 21 quem estiver lá vocês vão ter um encontro internacional com tudo sobre isso desde regulamentação e das novas descobertas sobre hiposcupilar sobre toda parte da pupila e como fazer melhores análises ainda doutor Silvano Isguari foi médico do COI que é o comitê o nome italiano hoje é médico na ilha de Capra diretor do hospital de Capra é um homem que não dispensa a apresentação até vai ter demais palestrantes nós vamos tirar eu mesmo vou ceder o máximo que eu puder do meu tempo para que vocês conheçam doutor Silvano Isguari tá certo pessoal são 20 horas e 46 minutos eu mostrei pra vocês a parte da próstata esse aqui é um texto nem estou falando sobre esse texto é de um colega português inclusive um urologista português e aqui tem uma explicação a mais amanhã vocês podem mandar um e-mail pro centro o Ravid e enviado pra vocês esse material aqui a saúde prostática cuidados até mesmo as perguntas que o paciente faz ao seu urologista ou ao seu terapeuta ok vou responder a pergunta que a colega fez sobre a heterocromia da íris anterior que nós tínhamos mostrado aqui visualizar em tela cheia heterocromia é quando eu encontro uma área total da íris que vai me indicar a cor o que a íris é geometria matemática e cores essa cor marrom ferrugem me indica um pH hiperácido mesmo dentro de uma orla pupilar 3 orla pupilar 3 me indica uma pessoa ansiosa como é que eu identifico a orla pupilar 3 aqui ó maior quantidade de melanina na parte superior menor quantidade de melanina na parte inferior somado a essa área de coloração marrom e observa um grande número de raios solares que essa pessoa tem tocando a pupila é uma pessoa que sofre de espasmos contrações dores musculares mas principalmente essa cor me indica hiperacidez sanguínea não só na região estomacal que ela está colocada na região gastrointestinal mas sim de toda a parte gastro da pessoa nós estamos fazendo vários testes e vocês sabem que nós adoecemos o câncer se origina na acidez e melhora na alcalinidade a OPI nós temos vários testes e vou dar uma dica para vocês que vocês podem achar engraçada a OPI alcaliniza e se você quiser tirar dúvidas sobre a alcalinização você pode pegar até mesmo aqui onde é que você faz o PH da piscina se você colocar algumas gotinhas de OPI se balançar você já vai ver como é que dá o PH alcalino então quando você localiza o órgão sabe o sinal que esse órgão tem o significado do sinal você conhece toda a área irídia parte física e emocional e prescreve aí sim o que a pessoa necessita sempre colocando de melhor qualidade você está trazendo a pessoa para a saúde e aí você alcaliniza a pessoa um custo baixo com certeza do que está fazendo e pertencendo a um grupo de bons terapeutas ok pessoal mais alguma pergunta não se vocês tiverem alguma pergunta se eu souber responder ou a pessoa está problema de áudio não essa constituição não é mista biliar essa é uma constituição linfática a mista biliar não vai ter essa heteropromia central a mista biliar teria uma coloração a mais de cor marrom tá ou esverdeada poderia até ter menos pissoras que fosse possível ver o tecido abaixo deixa eu me ver aqui que eu acho até que já que eu deixei o manual aqui embaixo só para mostrar uma constituição lembrando que vocês tem esse material certo ó constituição mista biliar deixa eu só tirar aqui levantar vocês receberam todo esse material no primeiro módulo recordem-se disso ó eu também tenho uma parte central mas tenho outros sinais e revejo um outro tecido abaixo é aqui na área dos órgãos onde é definido a constituição mista biliar observe que aqui sai toda uma coloração marrom mas eu consigo ver os sinais que eu tenho abaixo ok pessoal 19 horas e 51 minutos nós estamos aqui desde as 7 e meia da noite localização da próstata todo mundo ok pessoal porque que eu escolhi essa parte e coloquei para vocês no início eu falei sobre palestras sobre uma série de situações olha só é preciso que nós tenhamos uma utilidade maior na sociedade se você fizer uma palestra sua igreja na sua comunidade conversar com os homens com as suas esposas colocar o que faz bem com a próstata alimentação você pode até falar do pólen mas o tratamento só é feito dentro do consultório não vai fazer uma palestra assim olha existe um remédio chamado master que ajuda que melhora a próstata isso é produto de prescrição do profissional da área da saúde e aqui se inclui o microceumetisterídeo tá palestras como nós fazemos quando nós servimos a comunidade ajudar bater um papo contar o que é melhor para a sua saúde é para ajudar na saúde não para mostrar tratamentos tratamento é aqui dentro do consultório depois que você fez a consulta isso é importante muitas vezes a terapia terapeutas estão preocupados em vender remédios a sua consulta deve variar entre 150 a 350 reais dependendo de onde você mora da população que você atende da tua qualificação isso é importante mais importante é o diagnóstico e o primeiro remédio eu sempre falo isso e nunca vou parar de falar é o bom profissional e é o terapeuta então você faz o diagnóstico localiza observa o sinal o que aquele sinal significa o que eu posso fazer e daí sim o melhor tratamento ok pessoal se vocês quiserem de quanto em quanto tempo é recomendado repetir a terapia para preservar a próstata a próstata olha pessoal eu faço um tratamento faço pra mim tem muitas pessoas que fazem check-up principalmente os engenheiros os engenheiros são das exatas eles são muito cuidadosos é uma vez por ano um mês não precisa ser mais do que isso eu sempre aconselho vocês a todas as pessoas que eu conheço uma vez por ano toma um essencial dois oxigênio e um remédio para vermes se a tua saúde estiver bem se você passou de 50 anos você acrescenta o master sendo um homem para manter a saúde da sua próstata uma vez por ano não precisa ser mais do que 28 dias só isso se você está doente patologicamente um tratamento dependendo do grau da sua patologia pode variar entre 90 dias a 180 dias eu nunca fui adepto de tratamentos longos que é um grande sofrimento para a pessoa até escrevi uma coisa até me esqueci de falar tudo o que você fizer na vida vai ser perdido se você não fizer medicina preventiva vai ser perdido nos últimos dois anos de vida por que que você acha que os governos os planos de saúde privados e previdência privada estão com tantos problemas e começam a investir tanto em prevenção se observa que hoje em dia as praças tem aparelhos de educação de exercícios físicos se observa que hoje tem muita palestra para manter a saúde boa então assim quando você faz um bom diagnóstico quando você utiliza a melhor terapia que você conhecer hoje de manhã eu fui cortar o cabelo não parece mais hoje de manhã eu cortei o cabelo estava conversando com o barbeiro eu sou daqueles que vai no barbeiro ainda aí ele me perguntou de remédio eu falei assim o senhor tem que definir o que é um remédio bom o que é um remédio ruim ele me perguntou do ginkgo biloba para você ter ideia e eu não falei nada de oxigênio falei assim por que o senhor não faz uma consulta ah mas está caro não é doutor falei você vai lá fazer uma consulta eu troco meu cortezinho de cabelo uma consulta que a gente já se conhece há tantos anos mas esse tal de ginkgo biloba eu acho que eu vou tomar uma caixa eu não te aconselho a tomar remédio sem consulta e aí eu expliquei para ele olha você vai chegar na farmácia já que você quer tomar o ginkgo biloba e vai encontrar ginkgo de 500 miligramas custando 30 reais e você vai encontrar ginkgo de 80 miligramas custando 60 reais você compra aquele de 60 porque aquilo é extrato puro o outro não é verdadeiro é verdade é verdade pode comparar então as pessoas vão mudando qualidade é mais importante do que quantidade pense sobre isso e por que que os governos estão mudando tanto e você vai ser muito reconhecido à medida que você se qualifica então é 30 dias no máximo baixa contagem de espermatozoides somente sabemos por exames sim eu solicito sempre que a pessoa faça o exame nesse momento mas gostaria de saber se há alguma forma para que eu possa assistir as aulas passadas pois perdi algumas aulas por problemas com o meu PC olha você manda um e-mail para o centro Ravid e uma dessas coisas de computador pessoal é porque eles me colocam aqui na frente com vocês e falam assim faz assim eu entendo muito pouco eu entendo de olho de íris eu perdão esse sorriso porque eu tenho um prazer há 30 anos mais de 30 vamos para 36 anos de atendimento eu tenho só 30 anos mas que eu estudo íris fazem 36 anos eu adoro eu amo a íris aí eu sei mas de computador de véula passada presente, futuro até mesmo aqui o íris make utilizo só em casos crônicos tá mas pense sobre isso estude isso ok como posso aumentar a vitalidade e a quantidade de espermatozoide olha se eu utilizar o master ali junto com o oxigênio e a OPI da pessoa vou só te repetir aqui master oxigênio pólen de abelhas a OPI correta e o canjim você duplica a quantidade de espermatozoide em torno de 20 dias você pode fazer um exame irídio químico e em 20 dias depois você vai fazer o exame que você já duplicou a quantidade que você tinha de espermatozoide master oxigênio OPI correta pólen de abelhas e um canjim de 4 em 4 dias certo isso entra muito na parte da fecundidade né pessoal mais uma vez um abraço a Angel Life a equipe Angel Life quinta-feira à noite já estarei em Porto Alegre sexta-feira nos encontramos e vamos estudar micro-semiótica irídia desejo a vocês uma boa semana um forte abraço que vocês tenham muita saúde vocês tenham muita sabedoria para ajudar as pessoas que tenham principalmente uma vida abençoada que a íris sirva de porta para que vocês possam ajudar serem ajudados os seres humanos que Deus ilumine que tenham muita sabedoria e muita vida e até o nosso próximo encontro tchau para vocês pessoal tchau tchau tchau